A deputada Beth Rose tem projeto sendo aprovado hoje aqui na casa justamente para coibir as brincadeiras perigosas aqui no estado do Ceará que envolve crianças sem o consentimento dos pais, é isso deputada? Isso, hoje vai ser preciso do apoio dos meus pares, dos meus amigos deputados, que é um projeto de minha autoria, que é a semana estadual de mobilização e conscientização sobre brincadeiras perigosas. São brincadeiras de péssimo posto, então a gente está preocupando muito tanto os pais como os alunos e de uma maneira geral, porque já ocorreu óbito desses adolescentes devido a essas brincadeiras perigosas em todo o Brasil, inclusive duas aqui no Ceará. Então, neste ano, dia 4 de maio, fizemos uma audiência pública sobre a conscientização e o perigo dessas brincadeiras perigosas, na qual a gente trouxe o Dmitry Gereissat, que o filho dele foi vítima e ele tem um instituto que fundou exatamente, que transformou o seu luto em uma luta para não acontecer com outras crianças e outros adolescentes. Então, hoje, assim, vai ser muito importante aprovar esse projeto de lei de minha autoria e vou à luta também para que o governador Camilo Santana sancione essa lei, que vai ser sempre a primeira semana de junho que iremos para poder conscientizar tanto o poder público como também a sociedade civil contra essas brincadeiras perigosas.